Hoje a pescareia vai ser um local diferente Vai ser aqui Aqui já foi um pesquipad Só que ele está desativado Aí vamos ver se sai algum peixinho aí Vê o que é que tem aí Tranquilo? Acompanha nós aí Tchau Estamos chegando no local aqui Olha lá, vamos pescar ali hoje Vamos ver o que é que tem ali Tchau 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 Tô indo pra outro ponto galera Porque ali tá infestado de lambari Só lambari Tchau Tchau Tchau